Antes de eu começar a mostrar os capacitores que tem no inversor de frequência, eu gostaria que vocês olhassem para essa tela que eu estou compartilhando aqui com vocês. Uma coisa que vocês precisam ter noção é que os capacitores, eles sempre vêm na medida de escalas decimais, ou seja, vem a medida de Faraday, o F, esse F seria F de Faraday, e os capacitores, eles vêm nessa medida de escala aqui abaixo. Vocês vão encontrar capacitores em inversor de frequência de 10⁻¹², por exemplo, que 10⁻¹² seria 0,12 zeros depois o valor medido em Faraday, né? Então é 10⁻¹², que é o pico Faraday que fala, né? Pico Faraday 10⁻¹², 10⁻¹² é o nanofaraday, que vem esse Nzinho, você vai encontrar muito nos capacitores ou nos datasheets deles, 10⁻¹², micro, esse Uzinho aqui com essa perninha, Faraday, 10⁻¹³, micro Faraday, milifaraday, né? M de milifaraday, micro, nano e pico. Essas escalas são as mais que vocês vão encontrar aí, de medidas de capacitores, ok? Nos inversores de frequência e na SoftStart. Então você precisa ter essa noção, que essas medidas correspondem a essa escala decimal. Você precisa saber disso, ok, profissional? Você que está trabalhando aí com inversor de frequência com SoftStart. Você precisa ter essa noção. Vamos lá, então. E eu vou começar mostrando o capacitor Tântalo e vou fazer algumas perguntas, ou está respondendo algumas perguntas relacionadas aí ao capacitor Tântalo. O capacitor Tântalo, pessoal, qual é o capacitor Tântalo? Alguém arrisca aí? O capacitor Tântalo, ele é esse capacitor que tem esse quadradinho aqui amarelo, ó. Alguns profissionais chegam a confundir esse capacitor com um diodo. Não, ele é um capacitor. E você vê aqui na nomenclatura dele, ó. Tem um risco, deixa eu aproximar mais ele aqui, ó. Tem um risco P mais 10, 7, 10K, 4, 3, 6. Então esse risco, tem um R mais aqui nesse risco, 10, 7, 10K, 4, 3, 5, não 4, 3, 6. O que significa essa numeração? Alguém arrisca dizer aí o que significa essa numeração? Então, também, o capacitor Tântalo, ele pode ser esse capacitor aqui que sai no secundário. 22, traço 25L, DN. Aqui tá virado, no caso, essa parte aqui, que tem esse risco, é o positivo. E como que eu vou saber essa medida aqui? Bom, primeiramente eu vou fazer a pergunta aí pra vocês. Em qual sistema eles são encontrados? Onde é que você vai encontrar esse capacitor Tântalo SMD? Bom, pessoal, esse capacitor Tântalo SMD, você encontra na fonte, a parte secundária, que é que nem que tá esse capacitor. Você vai encontrar também no sistema de leitura, que é onde tá esse capacitor. Em alguns casos, em alguns inversores de frequência, ROC, CFW700, CFW11, eles vêm no lugar desses eletrolíticos aqui também. Desses eletrolíticos aqui também, eles vêm em alguns modelos, CFW700, ROC, aparece num lugar desses. E aqui no cartão de compensação de tempo morto, aqui esse quadradinho, também ele vem aí o capacitor Tântalo. Agora vamos lá, eu tô com esse capacitor aqui, esse capacitor Tântalo. Vamos pegar essa informação dele aqui. Uma questão importante, em que escala geralmente você vai encontrar esse capacitor Tântalo? Pessoal, esse capacitor Tântalo SMD, você vai encontrar geralmente na escala de micro e pico, tá? Faraday. Você vai encontrar sempre nessas escalas. Como retirar ele do bloco e do sistema? Como você retira ele? Bom, eu tô aqui com o ferro de solda e eu vou retirar esse capacitor e fazer a medida dele pra vocês aqui. Eu pego, coloco um pouco de solda aqui. E aqueço do outro lado também. De modo a eu retirar ele. Eu vou aquecendo os extremos dele e capinça e eu tiro. Põe um pouco de solda em ambos os lados, retirei um lado e vou retirar o outro lado. Pronto, retirei ele. Observe que ficou com um pouco de solda aqui. Vou retirar um pouco dessa solda. Retirei esse capacitor Tântalo. E ele está aqui. Tântalo.